Eu adoro um finalzinho de tarde, um cafezinho acompanhado de um delicioso bolo. E se tiver uma calda de chocolate, então, hum, fica uma delícia. Então a gente começa colocando três ovos e o nosso azeite extra virgem cocineiro direto aqui também. Essa mistura você coloca numa forma untada e enfarinhada e deixa no forno pré-aquecido a 180 a 200 graus por cerca de 30 minutos. Um colher de sopa do nosso azeite extra virgem cocineiro. E pra finalizar, a gente coloca a calda de chocolate. Fica uma delícia, vale a pena você provar. Vem cozinhar com a gente! Tem muita receita saborosa e prática por aqui.